O relatório de gestão faz parte do processo de prestação de contas da universidade. Ele mostra o desempenho das atividades desenvolvidas pela instituição nos últimos três anos e meio. Um dos resultados que mais chama a atenção no relatório é a implantação do novo modelo de ensino, que prevê aulas mais dinâmicas e maior autonomia dos estudantes. Essa reestruturação permitiu que a UNO Chapecó investisse em novos programas de pós-graduação, de 2010 para cá, o número de mestrados subiu de dois para sete. Além disso, dois doutorados já estão em fase de implantação. Os mestrados e os doutorados, em breve, trazem uma outra forma de contribuição, que é a produção de conhecimento, conhecimento original, conhecimento novo, sobre as questões e os problemas colocados pelo desenvolvimento regional. Fizemos uma reestruturação acadêmica administrativa em 2013, bem profunda, que nos deu essa condição de dar um outro fôlego financeiro para que a gente pudesse investir nesses mestrados. Junto com as mudanças do mercado, cinco novos cursos de graduação foram implantados. Houve também evolução no quadro de estudantes, de 8.941 em 2011 para 10.709 em 2014. E novas oportunidades de permanência desses estudantes foram criadas, através de bolsas de estudo, de pesquisa e de extensão. Só em bolsas de estudo, o número subiu de 5.420 para 8.565. Além dos estudantes, a UNO Chapecó também conta com a atuação de professores, técnicos, estagiários e prestadores de serviços. Talentos que ajudam na construção da universidade. E como forma de valorizar esses profissionais, em quase quatro anos, mais de 3 mil capacitações foram organizadas, em um investimento de aproximadamente 600 mil reais. Então nós agora estamos alongando a carreira, estamos dando uma perspectiva de crescimento muito maior percentualmente do início até o final. Nós mudamos o percentual agregado à progressão dos técnicos, dos docentes também têm essa perspectiva. Então assim, do início ao final da carreira é uma perspectiva muito interessante. E pensando na qualidade de vida do colaborador, a UNO Chapecó criou o UNO Vital, que até o primeiro semestre desse ano organizou 55 ações, totalizando mais de 10 mil participações. Investimento em infraestrutura e em novos espaços também ganham destaque no relatório. Entre as obras está a construção do novo Salão de Atos, que terá capacidade para até 500 pessoas. A criação do Bloco K2 permitiu novas salas de aula e também novos laboratórios especializados. E para facilitar o acesso ao Bloco, uma passarela foi construída. Outra importante conquista para a UNO Chapecó é o Parque Científico e Tecnológico Chapecó Arroba, ferramenta importante para o fomento da pesquisa e inovação no Oeste catarinense. A extensão da UNO Chapecó é atuante junto à comunidade. Leva ao público externo o conhecimento adquirido com o ensino e a pesquisa desenvolvidos dentro do campus. Nesses últimos quatro anos, a extensão esteve à frente de 874 cursos e eventos, reunindo cerca de 50 mil participantes. Só em 2014, foram realizados mais de 48 mil atendimentos em 42 projetos. O apoio à prática esportiva também foi uma das marcas da UNO Chapecó nos últimos anos. Ao todo, 465 atletas em mais de 15 modalidades diferentes foram apoiados. Para a universidade, através do esporte, é possível fazer mudanças significativas na sociedade e na vida das pessoas. Foi por conta disso que a UNO foi eleita pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário, a instituição de ensino superior com o melhor desempenho no esporte de Santa Catarina e a oitava melhor do Brasil. E falando em prêmios, a UNO Chapecó já recebeu quatro vezes o prêmio IMPA. E este ano, pelo terceiro ano consecutivo, foi a universidade mais lembrada do oeste catarinense no prêmio Top of Mind. Saio da gestão muito feliz, porque quando eu assumi em 2008 a reitoria, nós vivíamos o ápice da crise das comunitárias, onde a pergunta era, haverão comunitárias amanhã? E eu espero que a UNO Chapecó tenha vida muito longa, que a gente continue acertando os caminhos, porque eu quero continuar trabalhando muito tempo aqui ainda. Os resultados apontados pelo relatório de gestão servem de subsídio para uma avaliação eficaz do trabalho realizado pela UNO Chapecó. Outras informações, como por exemplo, a rede de inovação, a gestão da marca, as mudanças significativas que aconteceram nas nossas plataformas online e muito mais, você consegue acessar através do link do relatório de gestão. Outras informações, como por exemplo, a rede de inovação, a rede de inovação e a rede de inovação.